Um minuto, quero eu de tu vida Um minuto, necessito Um minuto, um minuto de tu vida Um minuto, um minuto, um minuto, um minuto Um minuto, 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 um minuto Isso é guerra mas não é war Mesmo vocês presentes, eu ganho de W Aqui só de fé, só quem soma Arma do tamanho do MSM Pilar de dinheiro do tamanho do Jonas Original de raça Ou seja, ninguém me engana Bolso cheio igual a taça A gente nunca derrama Guardeio do advogado Do suborno e da fiança Orgulho da Nat Finanças Atacante Nem pique, pega o pique Bota um preço na minha cabeça E eu volto John Wick John Jones No ringue Eles são fracos Descartáveis Decipícios Na real entendi qual vai ser o seu final Quando tu se perdeu lá no início Fá 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 Num Fá Num Fá Num Fá Num Fá Nú Fá Num Fá Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri